Qual é o nome dessa ferramenta aqui? Se você perguntar para um americano, um norte-americano, ele vai dizer Trencher. Trencher é só um cavador de trincheira. Agora, se você perguntar para um brasileiro, ele vai te dizer Picareta. Picareta é o mesmo nome que a gente dá para uma pessoa que é meio... não dá para confiar nela, que é meio mentirosa ou alguma coisa assim. Note como as nossas ferramentas, os nomes que a gente dá para elas, revelam alguma coisa sobre a nossa cultura. Ferramentas estão por todos os lados. O tempo inteiro. Agora mesmo, você está usando várias delas. Óculos, talvez. Um computador. Um celular. Uma cadeira. Até um tempo atrás, os humanos acreditavam e criavam ferramentas. Mas, depois de um tempo, elas ganham vida própria. Você precisa criar lugares para armazenar as ferramentas que você criou. Todo um sistema para conectá-las, guardá-las, organizá-las. Afinal, elas acabam funcionando como verdadeiras florestas. Se acumulando pelos lugares. Tomando novos significados. Se juntando com outras. As ferramentas, criando fungos e sujeiras e resíduos. Elas se acumulam como se fossem novas organizações vivas por todos os lugares. Então, os humanos que supostamente criaram as ferramentas para ganhar tempo, se veem perdendo tempo para lidar com as ferramentas. Criaram para conseguir lidar com a natureza de uma forma mais segura. De repente, se veem ameaçados pelas ferramentas que eles criaram. Quem está, afinal, no comando? E essa é uma pergunta tão desconfortável, tão insuportável, que a nossa saída é criar ferramentas cada vez maiores, mais complexas ou até menores para caber nos bolsos. Nós vivemos completamente cercados de ferramentas. Parte do nosso dia é apenas gerenciá-las. E também evitar que elas sofram o mesmo destino que nós sofremos. Ficar velhas, obsoletas, complexas demais, precisando ser armazenada em algum lugar para não causar problema. Até alguns anos atrás, parte muito significativa da arqueologia buscava respostas em ferramentas. Procurava entender as civilizações por meio das suas ferramentas. Elas são indícios dos nossos medos, das nossas questões, da nossa luta contra a impermanência. A luta contra a mudança, o desconhecido e qualquer tipo de sofrimento que apareça na nossa frente. Em especial, o medo do sofrimento. A expectativa, muitas vezes, super dimensionada de que nós não vamos conseguir lidar com o sofrimento. E daí a gente cria ferramentas, fica dependente delas, cria outras formas de sofrimento, outras soluções, E assim, nós vamos nos mantendo ocupados. Insanamente ocupados. Alegremente ocupados. Sempre ocupados. Criando instruções, remendos, melhores práticas, indicações, e até mesmo ferramentas de meditação. Alegremente. Alegremente. Alegremente.